Bom dia! Hoje é o nosso grande dia, o dia que a gente vai inaugurar a loja. Gente, pra ser bem sincera, né? Eu tava assim muito desanimada, muito desanimada. Eu não queria, inclusive, nem fazer a inauguração. Tô passando por uns problemas aí, né? De saúde e tudo mais. Mas assim, gente, levantei da cama, me arrumei. Falta colocar uma roupa ainda, né? E eu vou inaugurar a loja. Vou dar o meu melhor, né? Se Deus entregou isso na minha mão, eu tenho que cuidar bem, né? Então eu vou levar vocês comigo, porque vocês também fazem parte disso e eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá pra loja. Gente, eu optei por não levar as crianças pra inauguração por conta do nosso cenário atual. E por isso que vocês não vão ver eles no vídeo, tá, gente? Uma forma, assim... Eu chorei muito por não poder levar eles, mas é pelo bem deles, é pela saúde deles, né? A gente sabe que criança fica encostando em tudo, fica mexendo em tudo e vai ter gente lá. Então, assim, eu vou prezar pela saúde deles e eles não vão na minha inauguração. Porém, né? Quando a loja fizer um ano, em nome de Jesus, eles vão estar lá. Bom, gente, tô indo lá na loja, né? E na verdade eu tô atrasada, que eu tinha marcado com o pessoal às 10 horas e agora são 10 horas. Mas se eu não me atrasar, não sou eu, né? E, então, eu tô indo pra lá e eu não sei como vai ser, gente. Porque eu tô sem internet na loja, eu tô sem 3G. Vou ver se eu acho algum lugar pra colocar 3G aqui no meu celular. Pra eu poder colocar, né, nas redes sociais. Então, é isso, vamos lá. Então, o Bruno, né, arrumou aqui pra mim, ó. Ele ainda tá arrumando, na verdade, porque ele é muito... Ai, gente, esqueci o nome, perfeccionista. Ele fez o café, ele comprou o bolo, ele comprou tudo, né? O que seria de mim se ele não tivesse feito isso? Não sei, não teríamos inauguração com o café da manhã. E aí, ó, eu vou tirar essas coisinhas daqui. O chão ficou assim. O chão, eu picotei aqui, ó. Eu vi no vídeo da Daiane, ela falando que fez isso. Aí minha mãe falou assim, ah, eu tenho confete. Lá em casa. É confete que chama, né, eu acho. E aí eu falei, então tá. Aí ontem a gente foi procurar o confete. Não tinha confete. Aí o Bruno pegou pra mim. Aí a gente colocou tudo aqui, ó, na loja, né? Aí que ficou as maquiagens, né? E aqui, ó. Gente, não deu tempo. A gente teve que inaugurar sem tampar o buraquinho ali. Né? O provador ficou assim, ó. Coloquei a cortina e o varão. E aí ali fora, deixa eu mostrar pra vocês. Tá escuro ainda. Por mais que esteja claro, tá escuro. Ó, ficou assim, ó. As bexigas aqui fora e aqui também. Aí, gente, como o pobre não tem um minuto de paz nessa vida, olha só, eu tive que cortar a bexiga pra poder amarrar ela aqui, ó. No portãozinho. Por quê? Eu fiz o favor de esquecer o... Como fala, gente? O barbante, né? E aí mesmo com a luz acesa, gente, ó. Tá vendo? A loja, ela não tá tão clara como eu gostaria. Eu vou ver o que eu posso fazer pra melhorar isso. O sol tá batendo bem de frente. O vento já levou tudo pra lá. Aquelas sacolas ali, a gente vai tirar dali, que são sacolas premiadas, né? E essas roupas aqui, elas tiveram que ficar aqui em cima, porque além de não ter arara o suficiente, não tinha cabide o suficiente. E essas peças aqui são peças que são tomara que caia, né? Então aí ficou desse jeito. E agora a gente vai esperar a nossa inauguração realmente. Dá oi, amor, pra esse menino do nosso canal. A gente vai esperar começar realmente a nossa inauguração. Bom, gente, eu tô aqui do lado de fora, por isso eu tô com a máscara, né? Meu vovô vai me buscar porque eu estou sem carro. E assim, né? Me perguntaram, Bru, todo mundo da sua família foi? Não, gente, não vieram. Eu até costumo falar que os nossos parentes não são todos que vão prestigiar, não são todos que vão aplaudir, não são todos que vão querer bem, que vão participar. Pode ser porque eles não querem mesmo, ou porque estão ocupados, etc, etc. A minha tia disse que viria, mas ela não veio porque ela caiu, né? E ela tá com a perna machucada, ela teve que colocar pino na perna, ela tá até com o andador, inclusive ela não veio, né? Mas eu sei também que se ela não estivesse assim, ela estaria vindo, né? Teve algumas pessoas também da minha família que aconteceu o imprevisto e que não deu pra vir mesmo, né? Mas aí eu também já quero aproveitar esse vídeo, porque eu sei que todo mundo da minha família que veio aqui, né? Que me ajudou, vai assistir o vídeo. Então eu quero agradecer primeiramente ao Bruno, porque, gente, se não fosse por ele, não teria inauguração, porque desde o comecinho da semana eu não tava querendo fazer inauguração. E ele ficou falando pra mim, não, eu vou te ajudar, você vai fazer inauguração sim. Você já falou que ia fazer inauguração pro pessoal, né? Então fica feio se você desistir agora e tudo mais. Ainda ontem eu falei, não vou fazer inauguração, não tô vendo fazer inauguração. E aí ele foi lá e arrumou tudo pra mim, sabe? Ele foi no mercado, ele pegou as coisas que precisavam pro café da manhã. Hoje ele acordou cedinho, fez... Ele acordou cedinho, fez a garrafa de café. Aí depois, né, ele ainda passou no mercado, comprou dois bolinhos pra trazer pra cá. E se não fosse por ele, a gente não teria feito a inauguração, com certeza, né? Então, eu quero agradecer ele. Quero agradecer também a minha mãe, o meu padrasto, que fez toda a parte, né, dos paletes, divisório, provador, tudo mais. Minha mãe também ajudou ele pra caramba, né? Quero agradecer o Bruno de novo, né? Porque o Bruno que fez toda a parte da pintura, instalação das araras, foi tudo ele, espelho, né? Minha mãe também ajudou, né? A colocar corretina e tudo mais. Quero agradecer as minhas irmãs. Agradecer a Tainara também, que ela me ajudou na live, me ajudou depois aqui. E também quero agradecer as meninas, né? Que mandaram pra mim os cintos e a Valdinha. Então, também quero agradecer a Val e a Day. E também agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que mandou mensagem é parabenizando, que mandou mensagem é desejando boa sorte. Também quero agradecer a minha pastora, a Cal, né? Que ela orou ontem, ela mandou mensagem hoje, ela não veio porque também não deu pra ela vir. E aí ela mandou mensagem, ela orou pela loja e tudo mais. Ela disse, inclusive, que na terça-feira, ou na segunda ou na terça, ela passa aqui pra fazer uma oração. E é isso, né? Quero agradecer essas pessoas. Agradecer minha tia, né? Essa minha tia aqui caiu. Que ela mandou mensagem, né? Desejando boa sorte, falando que um monte de coisa bonitinha. Teve algumas inscritas aqui do canal também, que deixaram mensagens pra mim, né? Sobre essa nova fase. Eu queria agradecer todo o carinho que eu tenho recebido de todo mundo. Né? Eu vejo... Eu nem vou falar muito pra não ficar emocionada, mas eu vejo que Deus, Ele tem um cuidado muito especial comigo, né? E é muito lindo ver todo esse cuidado e tanto de pessoa que Deus colocou, assim, na minha vida nesse momento, né? E eu acho que eu não seria nada sem essas pessoas, né? Não seria nada sem o Bruno, sem a minha... Minha cliente. Sem o Bruno, sem a minha mãe, né? Minha família. Que família é quem tá ali, né? Que família é quem tá apoiando, quem tá junto. Gente, tá muito movimento. Tá muito movimento nessa forma. E é isso, gente. Vou gravar um vídeo falando, né? Como foi a inauguração. E por enquanto, tá desse jeito. Por enquanto é isso. Eu quis compartilhar esse momento com vocês e te agradecer também vocês. Por isso, eu acho que esse vídeo não vai ficar muito longo, né? Vai ser mais pra... Como posso dizer? Pra compartilhar esse momento mesmo com vocês, né? Meu voo chegou, gente. Eu vou pausar aqui um pouquinho. Boa tarde, meninazinha. Que terminar esse vídeo. Ontem não deu tempo. Acabou, gente. Que eu comecei a passar mal. Essa parte aqui do meu rosto, ela tá meio paralisada. Além de estar inchada. Então, tá bem. É inchada daqui. Amanhã vou procurar um médico, né? Eu vi que pode ser um sintoma da minha síndrome também. Então, eu vou atrás disso. Porque no pronto-socorro daqui não tem especialista. Então, acabou dificultando, né? E aí eu vi que a paralisia de Bel é um sintoma. e por conta disso pode ser, né? Mas é isso, gente. Eu vou trazer um vídeo falando como foi a inauguração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.